Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao terceiro episódio do nosso Joycast. Eu sou a Laura Vidal, eu sou a host desse podcast e é com muita alegria que eu tenho trazido aqui pra vocês uma ampliação das nossas discussões. A gente sempre falou muito sobre liderança, sobre potencial, sempre muito aplicado ao trabalho e o que eu tenho percebido é que a gente tá precisando de um fôlego, a gente tá precisando de novos ares, um novo olhar e hoje a gente tem um tema super especial com convidados ainda mais especiais. Mas primeiro eu quero agradecer aqui a Agência Onset que está propiciando todo esse podcast aqui com uma super estrutura. Então se você tem aí uma demanda de criar um vídeo institucional, de trabalhar conteúdo pras suas redes sociais, de gravar podcasts, entre em contato aqui com o pessoal, eles também são nossos parceiros aí há muitos anos, fazem o nosso canal do YouTube. Então vocês já sabem que me acompanha aqui que qualidade é o ponto alto. Então vou apresentar aqui, eu tenho dois convidados que vão nos ajudar aí a falar hoje sobre um tema que é a música. Como que a gente traz esse tema da música, entrando aí um pouquinho num olhar mais de expansão, de novo, do nosso conhecimento, do que a gente pode pensar em interesses, em que habilidades a música pode nos ajudar e trazer até pro nosso trabalho. Então eu vou começar aqui, eu vou falar o nome dos meus convidados, mas na sequência eu vou pedir pra eles se apresentarem. Tô aqui com o Rubens Gianotti. Rubens, ele é dono da escola de música que eu faço piano, uma pequena prediz de feiticeira, né? Então é um lugar muito especial, meu filho também estuda lá, né? Que acolhe super bem a gente, tô muito feliz em te receber aqui. Vou pedir pra você se apresentar na sequência, mas só vou contar aqui pra vocês que a gente também está com o Ricardo Gazeta. O Gazeta é um super líder, executivo, membro de conselho, vai contar pra gente o que que tá fazendo atualmente. Tem uma banda, é baterista, né? Então também vai nos ajudar aqui a trazer esse paralelo. Vou tentar. Vai conseguir. Entre música e a liderança, o que a gente pode trazer pro trabalho. Então Rubens, por favor, se apresenta aqui pra gente. Bom, eu sou o Rubens Gianotti Fimentel e eu me formei pra Yamaha Music Foundation aos 13 anos de idade em órgão. E depois continuei estudando piano, minha mãe é pianista, comecei piano com ela, fiz piano clássico, fiz piano popular. Depois fiz minha pós-graduação em órgão erudito. Sou bacharel em Direito pela São Francisco também, mas aí eu percebi que realmente a minha vida era música. Desde criança eu sou músico e aí não adiantava eu ficar insistindo no direito. Cheguei a ser delegado de polícia por seis longos meses. E aí eu resolvi que não, eu tinha que ficar completamente na música. E aí eu dirigia uma faculdade, um conservatório, eu escrevia métodos pra órgão, métodos pra teclado. E aí eu resolvi fazer isso de uma maneira mais profissional e montar a Music Center Núcleo de Ensino Musical, que fez 31 anos esse ano, vamos pra 32 anos agora em fevereiro. Lá é a escola de música, né? Nós ensinamos todos os instrumentos e canto, musicalização infantil a partir de seis meses de idade. Temos os grupos de coral, que são maravilhosos também. E também somos loja de instrumentos musicais, somos dealers da Yamaha pra todo o Brasil. Então eu acho que é isso, eu sou também ternor lírico, agora eu sou solista da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes. Fazemos um concerto de Natal agora dia 10 no Teatro Liberdade, com esgressos esgotados já há uma semana. Então é isso, a música é a minha vida. Uau! Muito bom! Gazeta, por favor, se apresenta aqui pro pessoal. Bom, depois da apresentação do Rubens aqui, eu até fico constrangido de falar que o termo é música, né? Se você é Tato, imagina eu! Eu cheguei à conclusão que eu não sou músico. Aliás, já tem uma anedota que diz que o baterista, né? E eu sou baterista, que o baterista não é músico, na verdade, né? Porque a nossa clave é diferente, enfim, a nossa expressão, né? A forma como a bateria, a percussão, ela é expressa na música, é diferente. Mas enfim, eu sou executivo, né? Não sou músico profissional, né? Eu comecei a minha carreira na área jurídica também. Eu sou formado em Direito, mas também tenho uma formação em Administração de Empresas. Eu tive uma carreira, eu tenho ainda uma carreira, na verdade, né? Longa como gestor, líder de algumas empresas no Brasil, fora do Brasil, empresas de capital aberto. Atualmente, eu atuo como conselheiro de algumas empresas. Atuo também como mentor, tenho desenvolvido bastante esse lado de mentoria, de startups, né? Mas em paralelo, eu sempre me dediquei, sempre arrumei um tempo aí pra dedicar a minha vida pra música, né? A música, até, acho que a gente tava discutindo aqui um pouquinho antes, onde é que é a música, quando a música entrou na minha vida, mas pra falar a verdade, eu acho que fui eu que entrei na vida da música, né? Porque eu tenho lembrança de disquinho azulzinho, né? Lembra aquele disquinho azulzinho, vitrolinha, e eu vi música da Disney, e eu vi música de... Sempre tive música, inclusive, pode falar nome de marca aqui? Pode, né? Pode falar nome de marca. Aliás, Marcos, já, que vamos falar, patrocínio... É, aliás, Spotify, se você quiser, né? Nos ajudar aqui, ajudar uma força aqui pra Laura, né? Eu recebi a retrospectiva do Spotify, e cara, eu descobri que eu tô entre os 15%... Entre os 15% dos maiores ouvintes de música no Spotify do Brasil, assim, né? Dos usuários do Spotify, então, assim... Porque eu tô o tempo todo ouvindo música, né? O tempo todo. E acho que, naturalmente, assim, esse magnetismo da música, de ouvir e querer participar mais e se envolver mais, me trouxe até a bateria, né? Que é o meu instrumento preferido. Sempre gostei daquela coisa do... Acho que da imponência que tinha a bateria, né? Da forma como ela se apresenta, né? E acho que aquela coisa mais dinâmica, né? Do baterista de... Também tem uma expressão corporal ali, tem um uso do corpo. E, de certa forma, fui associando as duas coisas, né? Nunca larguei a bateria. Frequentei conservatório. Não sou um músico formado, mas frequentei conservatório. Tenho alguma habilidade com leitura musical. Inclusive, Laura, eu trouxe aqui alguns presentes pra te dar. Vamos lá. Pra gente começar. Eu trouxe um par de baquetas. Aliás, a Promark, se quiser me patrocinar, a Promark não patrocina, mas é uma marca excelente de baquetas. Esse é um par de baquetas novo. Eu não ia te dar um par de baquetas usado, mas além de ser um excelente... É um meio pra você desenvolver suas habilidades. É um ótimo lugar pra você também tirar um pouco do seu estresse. Então, eu sempre tive na minha mesa, em todas as empresas que eu passei, sempre tive um par de baquetas onde eu ficava batendo na perna, fazendo exercício de rudimento. Qualquer coisa assim pra desestressar. Então, tô aqui de presente. Na cabeça do outro, nunca. Já tive vontade, mas não executei, né? Perfeito. Também aproveitei. Prometo usar com sabedoria. E aproveitando pra fazer um jabazinho, ó. A minha banda, The Joe. A gente tem uma banda, a gente se apresenta aí em alguns bares e lugares da noite paulistana. É uma banda de também executivos que se divertem na noite e tocam. E tem aqui nosso Instagram. Pedir pra galera do canal também seguir a gente no arroba The Joe Music, que a gente tá lá no Instagram e lá que a gente divulga nossos trabalhos, onde a gente toca, o que a gente vem fazendo. Então, pra você também uma canequinha aí da The Joe. Muito legal, muito bom. Vou deixar aqui, ó, que é pra ficar com a marca. Legal, boa. O episódio inteiro, né, gente? Muito obrigado. Vamos ver na presença de marca. Muito bem. Então, eu estou muito bem acompanhada aqui com dois músicos. E a gente, né? Eu tenho começado os episódios falando muito sobre Joycast, né? O que é essa alegria, essa felicidade. E aí, Rubens, queria começar aqui com você. O que é felicidade pra você e onde a música entra pra potencializar isso na sua vida? A felicidade é bem complicado falar sobre isso, né? Tem gente que diz isso em alguns momentos. Eu acho que é uma maneira de a gente viver, né? Eu acho que quando a gente faz o que gosta e a gente faz com ética, com responsabilidade, e a gente faz o bem pro outro, a gente trata o outro como a gente gostaria de ser tratado, eu acho que isso é felicidade pra gente, né? A gente tá em harmonia com o universo e com todos, né? E eu acho que a música tá muito presente nisso. Você vê, se ouve uma música melancólica, você fica mais melancólico. Se ouve uma música muito alegre, aquilo te inspira, né? A música, eu acho que tá sempre te acompanhando nos seus sentimentos, né? Eu acho muito importante. Ela parece que te leva pra vários lugares, né? Então, e às vezes ela funciona até pra você desabafar. Eu vejo no canto, acontece muito isso. Às vezes eu canto, parece que eu ponho tudo pra fora. E é uma maneira de eu limpar a alma, de eu descarregar tudo, de eu desabafar. É uma coisa muito prazerosa. Enquanto eu estudo, isso você deve reparar também. Quando a gente estuda, a gente começa a ter uns cliques. E de repente a gente consegue resolver questões que a gente não conseguia resolver. Sem dúvida. Aí você tá estudando, vem um estalo, você fala, nossa, vou fazer aquilo. Parece que você entra numa outra vibração e você tem inspirações de várias áreas, de áreas diversas. E você resolve essas questões durante o seu estudo da música. Eu acho isso muito interessante. Muito obrigado. Até durante a execução, né? Acho que pegando o gancho aí do que o Rubens falou. E eu diversas vezes usei essa prática, né? De ter um problema, às vezes, de qualquer natureza. Eventualmente profissional também, um desafio. Algo que você precisa resolver. E que você precisa de uma perspectiva nova, né? Eu sempre usei a bateria também como um refúgio pra isso, né? Então, entrar lá, ou mesmo com a banda, ou numa prática qualquer em casa, num estudo, dentro do... Eu montei um estúdio na minha casa. Muito bem! Então, dentro do estúdio da minha casa, tal, usar ali... E realmente isso acontece, né? Você tem ali uma concentração total e, de repente, você tem uma clareza, uma perspectiva nova de um tema absolutamente diferente que simplesmente vem, né? Eu acho que você acaba desestressando e libera um espaço pra vir outras ideias criativas, intuitivas. É um canal que se abre, que eu acho muito interessante. A gente precisava ter um neurologista aqui, junto com a gente, pra falar sobre isso. O que que acontece, né? Eu já ouvi... Mas são as sinapses, né? Eu já ouvi as coisas relacionadas a usar os dois lados do cérebro, né? Então, que o músico desenvolve mais os dois lados e aí você realmente aumenta a sua capacidade de sinapses, né? É como se você trouxesse mais uma dimensão pra esse grande banco de dados nosso aí. Você vê que a criança que começa a estudar na mais tenra idade, ela faz o maior número de conexões, faz mais sinapses e ela tem uma massa encefálica maior. Se torna uma criança mais inteligente. Eu tô achando que meu filho tá nessa amostra, viu, Rubens? O seu filho é inteligentíssimo, ele é super musical. Porque ele é musical, né? E aí ele faz muitos sinapses, eu não dou conta. Sinapses demais, sinapses demais, né? Isso é uma maravilha. É, mas é muito bom. Eu vou pegar um gancho aí nisso. Aliás, você não respondeu sobre felicidade. Sobre felicidade. Por favor, o que é felicidade pra você? Você sabe que é difícil mesmo, um conceito difícil, né? Da gente decidir sobre o que é felicidade. Mas tem uma frase que eu gosto que fala que felicidade é você ter abundância naquilo que te importa. De verdade, né? E aí, fazendo essa conexão com a música, né? Acho que tem uma coisa que eu gosto muito e que acho que tem a ver com o que você falou de fazer o bem, de servir as pessoas, que é o serviço mesmo, né? Ninguém toca música pra si, né? Só. É como cozinhar, por exemplo, né? Quem gosta de cozinhar, você normalmente cozinha pra alguém e quando você tá fazendo aquilo, exige um carinho, uma atenção que você tá fazendo pra outra pessoa. E na música isso até é ampliado, porque normalmente você toca, se você tá gravando uma música, você tá tocando em algum lugar, não necessariamente você conhece todas aquelas pessoas. Então, você tá dando um serviço que você quer, de alguma forma, emocionar as pessoas que estão ali com a sua música, com a sua expressão e que não necessariamente você tem um vínculo com essas pessoas que você não conhece. Exatamente. Mas, de forma alguma, isso te traz uma sensação de, ah, então vou fazer de qualquer jeito, né? Você tem uma dedicação muito envolvida com aquele assunto, você quer fazer aquilo da melhor forma possível. Sempre. Eu não conheço nenhum músico formado, não formado, autodidata, que sentou num palco pra fazer um mau serviço, falar, vou tocar uma música de qualquer jeito. O cara, às vezes, pode estar super mal-humorado com um monte de coisa, pode tratar mal a equipe técnica, a produção, mas nunca vai tratar mal a música, nunca vai tratar mal o instrumento. E eu acho que essa é a conexão com a felicidade, né? Eu acho que esse servir, né? Eu acho que ter essa abundância da capacidade de servir as pessoas, de agradar as pessoas, eu acho que é isso que é a minha relação entre felicidade e música, assim. E no momento que você se apresenta, você se desnuda, né? Você tá ali no palco completamente nu, se expondo, se expondo da maneira mais íntima, porque você expõe os seus sentimentos mais profundos, mais sensíveis, né? Então, é uma maneira que você tá se expondo ao máximo, você não se expõe mais em momento algum na vida do que se apresentando. Então, é uma questão de muita responsabilidade e muita sensibilidade. Totalmente. E é engraçado que eu vejo, você também deve ver, sempre no final de um concerto, seja no órgão, seja no canto, sempre vem alguém e fala, nossa, você me tocou isso, porque me lembrou isso, nossa, com essa música eu lembrei disso, nossa, essa palavra você me fez lembrar isso. Ele sempre vem contando histórias da vida dele, que sabe, que você chegou e tocou, e que são coisas que você desconhece. Exatamente. Isso pra gente é muito grande. Muito legal. Porque você chegou ali e você me mandou o seu recado. E até eu tenho uma admiração maior, até você falou do canto, nesse aspecto de se desnudar, de se expor, né? Eu tenho uma admiração até maior por quem canta. Porque no meu instrumento, por exemplo, eu tenho absolutamente minha mão, meus pés, absolutamente ocupados. E eu estou sentado, né? O baterista toca sentado, então, sobre a expressão corporal, que você tá, a sua expressão musical, e aí tem a sua expressão corporal também, então, você tá muito mais confortável, né? Protegido, quase. Protegido, é, não, quase não, é protegido mesmo, a bateria protege ali o baterista, né? O cantor, especialmente o cantor, porque o pianista, ele também ocupa as duas mãos, o baixista, eventualmente, as duas mãos, né? O violinista, as duas mãos. O organista, que no meu caso, usa as mãos e os dois pés. O organista, o pianista também usa os pés, mas o organista mais os dois pés. Então, assim, o cantor não, né? O cantor, ele tá ali com a voz, tá ali impressando o corpo e, eventualmente, as mãos dele, os pés, eles também estão se expressando de alguma forma, né? Você não vai cantar uma ópera com a mão no bolso, né? Aliás, eu tô com um ponto interessantíssimo, porque a minha formação musical é organística, né? Desde criança que eu sou organista. E eu comecei o canto lírico em fase adulta, mesmo que a gente estuda o canto lírico em fase adulta. A gente não estuda o canto lírico em criança. E você sabe que eu senti exatamente isso que você tá falando. Porque no órgão, você tá tocando, mas o seu contato é com o instrumento. Você não tá olhando a plateia. Você tá olhando pro seu instrumento, você tá concentrado, você tá fazendo a sua música. A hora que você vai pro canto, essa foi a grande diferença que eu senti na música. Você canta pro público, pra plateia, você interage com eles, não mais com o seu instrumento. E o seu instrumento é o seu corpo. Ou seja, para eles, né? Então, é uma coisa muito complicada, porque você tá falando com as pessoas. Você não tá mais tocando lá no seu instrumento. É uma variável diferente. Uma variável completamente diferente. Desconhecida. Que requer uma concentração muito maior. É. E uma coisa interessante que o instrumento é o seu corpo. Então, se você não dormiu direito, se você não se hidratou, você vai ter problema. Vai ter um impacto ali, né? Porque o instrumento é o teu corpo, que tem que estar preparado pra aquilo. E a voz pode tremer, com certeza. Então, tem um... Sabe, no órgão, no piano, você pode tremer, mas você dá conta. É. A voz é difícil. Então, realmente, você se mostra muito. Você expõe, né? Você expõe muito. Eu vou até pegar um gancho aí, né? Porque, por exemplo, eu trabalho ali com desenvolvimento de líderes, né? E, muitas vezes, tem essa questão do como que eu posso me posicionar melhor, como que eu posso ter uma comunicação melhor. Às vezes, eu vou, poxa, enfrentar uma reunião de conselho, que não é simples, não é trivial, pessoal, né? É sua frio pra, às vezes, conseguir fazer, ter uma boa performance ali. E eu sempre falo, poxa, onde mais a gente pode buscar caminhos e campo de prática? Você não vai poder ficar treinando na reunião de conselho, né? Tipo, ó, vou ter daqui um mês, então agora eu vou participar, achar reuniões de conselho pra participar. Não existe isso, né? Então, a gente tem que buscar lugares que nos exponham a situações, né? Exatamente. Como essa, por exemplo. Exatamente, é. Se eu vou fazer uma apresentação, e eu tô aqui ouvindo vocês, porque eu estou estudando ali na escola, e tem o sarau. E aí, a professora sempre fala, vamos pro sarau. E eu, não, ainda não, de jeito nenhum. Então, assim, o quanto que estar num lugar, num ambiente que te proporcione esse ritual inteiro, ele é importante, porque daí você potencializa todo o seu aprendizado. Então, você tá aprendendo, mas agora você vai se apresentar pras pessoas, né? Isso aí. E isso vai te exigir um monte de coragem, de habilidade, de concentração, que pode ser emprestada pro ambiente de trabalho, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho aí, Gazeta. Você acha que isso ajuda? Não, eu acho que era até pra onde eu iria mesmo na nossa conversa, né? Eu lembro, quando cursava direito, não sei se você... A gente também tem mais essa... Pois é, eu falei, bom, pra ser músico, né? Primeiro tem que fazer direito, depois... Não, 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 não necessariamente. Mas, eu lembro que... E não somos especialistas em direito de trabalho. Não, não. E largaram. Exato, e ninguém, na verdade, acabou praticando, né? Embora seja uma ciência que eu tenha o máximo respeito e até hoje estudo, pra falar a verdade, porque gosto muito. Mas, você tocou num ponto que eu lembro na faculdade de direito, tem uma coisa, especialmente no direito penal, que é o tribunal de júri, né? E ele é muito da expressão, né? Ele é muito representativo, né? Sob o ponto de vista do... Tem uma certa teatralidade ali. Isso que é quase um teatro, né? Ele tem uma certa... Um ritual bastante teatral, até, enfim, mais do que deveria ser. Mas, enfim, aí são os ritos que a gente, como sociedade, concorda e assina embaixo. Mas, eu lembro de muitos formandos de direito que buscavam o teatro como forma de aprimorar a oratória, aprimorar essa questão dessa expressão, pra fazer um bom tribunal de júri, né? E aí tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? E aí você falou uma parte, você usou um termo que eu achei super legal, que é o enfrentamento, né? Porque isso vale pra carreira executiva também. Assim como músico também, eu poucas vezes vi um músico que se apresentasse e não tivesse preparado pra se apresentar, né? E por mais que, às vezes, a preparação que a gente fala é a execução perfeita ali, sob o ponto de vista de, cara, o cara acertou absolutamente todas as notas, não deu nenhuma nota na trave e tal. Então, não é disso que eu tô falando, né? É essa preparação mesmo de se entender como um músico, se entender como alguém que vai levar aquela expressão pra algum lugar. E na vida executiva, é muito parecido, porque em pouquíssimos momentos da sua vida, você vai se deparar com uma situação que você não está absolutamente preparado. Você tá sempre preparado. Essa ausência de preparação vem muito mais numa reflexão sua. Falta de autoconfiança. Uma falta de autoconfiança e talvez uma exigência que você traz sobre, exatamente, sobre si mesmo que... E aí agora eu tô falando com o chapéu de conselheiro, que pra quem tá sentado, às vezes, numa cadeira de conselho, importa muito pouco. Você nem tem essa expectativa. Expectativa, né? Exatamente, a expectativa não é essa, né? A expectativa é muito mais de compreender o que tá sendo dito, entender qual é o caminho e auxiliar na tomada de decisão. Então, e são coisas que, invariavelmente, o executivo, o líder que tá ali apresentando, é muito mais capaz, e o mesmo vale pra música, do que quem tá assistindo. Quem tá assistindo, eu lembro uma vez, assim, aí nas minhas andanças musicais, né, juntando o assunto, a gente, durante muitos anos, ensaiou num estúdio aqui. Vou até mandar um abraço pro Gabriel, do High Five Studio, que é um estúdio super legal, que tem aqui próximo, Moema e tal. E era um estúdio de grandes bandas, né? Então, pô, a gente tocava lá e, na sala do lado, tocava o pessoal do Sepultura, uma banda super consagrada, né, no cenário mundial, e tal. Cara, assim, a primeira vez que eu vi o baterista do Sepultura botar o olhinho no vidro ali do estúdio e eu tava tocando, cara, eu fiquei... Falei, meu Deus do céu, que vergonha. O que que eu faço agora? Eu vou sair da sala. É, eu não vou sair da sala, porque tem uma pauzinha ali pra tomar uma água. Não vou encontrar o cara no hall do estúdio ali. Falei, meu, o cara vai olhar pra mim. E aí, assim, quando eu saí do hall, trombei com o cara, ele olhou pra mim e falou, pô, que legal o som de vocês, é meu, bacana, tal, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Então, é isso. Invariavelmente, quem tá ouvindo, quem tá assistindo aquela expressão, ou seja um conselheiro, seja alguém que tá numa audição, num sarau, não tá tão preparado quanto você pra executar aquilo. Perfeito. Então, acho que essa é uma lição também super legal e vai do enfrentamento, vai de você realmente se sentir a vontade e ter coragem de fazer isso, né? Acho que esse é um ponto importante. Mas esse ponto que você falou dos recitais, lá no Music Center, toda última quinta-feira do mês, eu faço recital de alunos. Justamente pra eles se estimularem a se mostrarem e criarem essa prática. Exato. Porque o músico quer se apresentar, por mais que ele fala, não, eu toco só pra mim, ele quer mostrar, ele quer dividir, e ele tá fazendo algo social. Exatamente. Então, eu faço esse recital toda última quinta-feira do mês, uma que eu, como diretor, consigo ver como cada aluno tá indo, como é o andamento de cada um, como cada professor tá lidando com cada um. Então, é interessante a gente ter uma visão grande disso, pra participar junto com o professor dessa formação deles. Eu quero ser convidado, hein? Já tá convidado. Ótimo. Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Toda última quinta-feira. Hoje eu não poderei ir, mas no próximo... Hoje eu vou tocar... Ai, que pena. Não vou tocar, tô brincando. Eu imaginei que fosse mentira isso aí. Então, eu vou falar aqui, eu vou me convidar duas vezes pra ir. Obviamente, pra ir e assistir, e obviamente, quando a Lola for se apresentar, eu vou estar sentado ali na primeira brilha. É daqui a dias. Eu quero ver se eu enfrento. Fica na linha. Eu quero ver seu enfrentamento. E eu vejo que os alunos que começam a participar, começam a querer participar todos os meses. Claro. Porque vão criando essa prática. Isso é muito importante. Por isso que eu estimulo e insisto muito. Isso que você falou da crítica, o maior crítico nosso somos nós mesmos. Absolutamente. Então, a partir do momento que você terminou um concerto, se você tá satisfeito com o resultado, é o que interessa. Você tem que tá feliz. Se a crítica gostou ou não gostou, pra gente não interessa. Interessa a gente tá feliz que fez um bom trabalho. Que você é o seu maior crítico, que você sabe se você tava na sua melhor performance ou não. Então, o que interessa é o seu julgamento. Você sai do concerto super feliz, ou às vezes, com alguma coisinha, poxa, daí podia ter sido melhor. Óbvio. Porque é sempre a sua consciência que vai determinar. Quer dizer, o que as pessoas falam, o que os críticos falam, sabe? E daí, né? Se você fez o seu melhor, o que você se preparou pra fazer. Você sabe o que você fez na hora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu comecei aqui falando, né? Poxa, pra mim, foi um enfrentamento já começar as aulas, né? Porque eu falei, eu sou uma pessoa zero musical. Existe isso? Uma pessoa que não é musical? Não. Ó, eu vou deixar o primeiro maestro. Não é? A gente vê que existem pessoas mais musicais que outras. Sem dúvida nenhuma. Não, mas sempre tem gente que tem facilidade pra esporte, pra língua, etc. Então, as pessoas têm inúmeras facilidades. Uma habilidade. E são diferentes de uma pra outra. Agora, nada que não se vença com estudo. Porque, na verdade, eu acho que 90% é transpiração. 10% é inspiração. O que adianta você... Mas é muita transpiração. Muita transpiração. Mas em tudo na vida. Em tudo. E na música. Eu tô brincando, porque... Porque eu vejo... Nós tivemos já... Eu já tive inúmeros alunos muito musicais, muito musicais, que não se desenvolveram tanto, quanto um que não era musical se matou e hoje é música profissional. Porque é importante a formação. É importante a transpiração. A sua musicalidade vai te ajudar nesse processo. Mas não que ela sozinha se resolva. Então, o importante é o trabalho. E outra coisa também, muito importante. Tem gente que vem na Music Center e fala... Quanto tempo tem um curso? Espere um pouquinho. Você tá começando. Dá pra saber quando você vai terminar? Pra quê? Que objetivo é esse que você tem, né? E o gostoso é o processo. E outra coisa, o músico estuda a vida inteira. Qual que é a diferença de um pro outro? Eu estudo mais tempo que você. Só isso. Porque somos todos estudantes. E nós estudamos todos os dias a vida inteira. Então, o fazer música é um processo. É um processo muito prazeroso. E isso tem que ser gostoso. Tem que fazer parte do seu dia a dia. Eu que tava te falando antes. Estuda 15 minutinhos por dia. Tá bom. Ah, deu pra estudar 20? Ótimo. Deu pra estudar 25? Ótimo. Mas faz disso uma rotina. Pra você. Se torna. Faz isso. Fazer parte da sua rotina. Que isso que vai te dar o diferencial. Não tem como ser musical, né? Uma pessoa que pratica 15 e 20 minutos. Você vai evoluir. Muito bom. Muito bom. A pergunta foi pra ele. Por favor, vai lá. A contribuição aqui. Tem uma frase do Peter Drucker, né? Que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Fazendo um paralelo, eu diria que a dedicação come o talento no café da manhã. Essa frase que você falou assim, ah, eu sou musical, eu menos ou mais musical, né? Eu já ouvi muito do tipo, ai, você toca bateria. Cara, eu já tentei, eu não tenho talento. Eu não tenho coordenação motora. Pra isso, né? E, obviamente, você não é que você não tem coordenação motora. Você só não dedicou o tempo necessário pra isso, né? E quando eu falo tempo, é uma equação de tempo, né? E é uma equação de dedicação, talvez, no estrito senso da palavra. Porque não é só o tempo que você senta ali, mas é a vontade que você quer imprimir naquilo. De fazer acontecer, né? E é isso que você comentou, dessa coisa de ter uma dimensão de que vai acabar, né? Como é a... A gente entra na vida acadêmica querendo que ela acabe. A gente começa a trabalhar esperando a aposentadoria chegar e tal. E a arte, talvez, seja o lugar onde isso fica mais claro pra gente. Porque não tem fim, né? Não tem fim a arte, né? A música não tem fim. E não tem perfeição, assim, né? E a verdade é que todas essas outras dimensões da nossa vida também não tem fim. O aprendizado no mundo corporativo, na liderança, não tem fim. Cara, você não deixa de... Ah, agora eu sou líder. Pronto, tá aí um carimbo, você é líder. Cara, você é líder até a hora que você tem, por exemplo, um cenário mundial de pandemia. Quantos líderes não tiveram que repensar a sua forma de liderar a partir dos novos modelos de trabalho, de organização? As questões de conflito geracional, né? Que tá muito... A gente tem falado isso muito no mundo corporativo, de contratar, de reter. Cara, não existe isso, né? A gente tá sempre aprendendo. A vida não tem essa dimensão de fim, né? A única dimensão de fim que tem na vida é o fim da própria vida. É, é a morte ali que em algum momento não sabe se quando. Então, assim, pra mim essa pergunta, ela é absolutamente retórica. Eu tenho talento, não tenho talento. Eu sou musical, não sou musical. De verdade, vai depender de quanto você se dedica àquilo. E o gostoso é curtir o processo, né? Óbvio. O gostoso é curtir a vida. Porque, sabe, você sempre tá criando objetivos, mas você tem que curtir esse trabalho que você tá tendo pra alcançar os objetivos. Isso que é vida. Isso que é felicidade. Exatamente. Se você não curte, você não é feliz. Você tem que curtir. Olha que gostoso a gente tá conversando aqui sobre isso. Eu não tô pensando quando vai acabar ou tô curtindo só até a hora de chegar. Eu tô curtindo esse momento aqui que a gente tá conversando sobre isso. Isso tá sendo delicioso. Isso é felicidade. Mas sabe que a gente tava até no primeiro episódio aqui, né? Eu conversei com a Usha, que eu comecei a fazer esse ano também de Jiu-Jitsu. E aí, tá vendo? Eu tô me desafiando, gente. Tá super. E aí, quando eu cheguei, né? Cabeça de trabalho, pragmática. Entendi. Deixa eu ver como que funciona. Então, você entra na faixa branca, daí tem que fazer não sei o quê. Vai pra outra faixa e tal. Comecei a fazer umas continhas de quanto que você conseguia. Aí, quanto tempo a pessoa demora pra chegar na faixa preta e tal. E até que eu vi, né? Uma aula do avançado acontecendo. Aí eu falei, ah, não é sobre a cor da faixa. Ah, entendi. Não é sobre a cor da faixa, não é sobre o tempo que você vai levar. Mas é sobre como que você vai aproveitar o processo pra aprender o que precisa ser aprendido antes de você chegar no próximo estágio e antes de chegar no outro. E acho que o que vocês estão trazendo aqui da música é isso, né? É pra vida, não tem um ponto de chegada. Cheguei aqui, consegui, agora pronto. Que é muito diferente do ambiente que a gente vive, especialmente no trabalho. Que é, eu quero fazer, de preferência não fazer esforço. Mas se eu tiver que fazer esforço, tem uma recompensa muito de curto prazo. Um prêmio, alguma coisa que fale, não, é isso aqui, tá vendo? Chegou, conseguiu. E aí, qual que é o próximo? Então, essa cabeça que vem muito pro curto prazo. E quando a gente fala de liderança, a gente fala quanto que as pessoas conseguem ou não, né? Trazer a dimensão do longo prazo pro seu processo de tomada de decisão, pra sua construção, engajar pessoas no longo prazo. Então, aqui também tem um aprendizado, não é? De nem tudo vai ser curto prazo, nem tudo é recompensa imediata do tipo, ah, fiz uma aula, beleza, agora eu vou lá conseguir votar. Não, não vai, você vai ter que levar isso aqui pra vida e voltar a revisitar fundamentos. O tempo todo. O tempo todo, né? E existem essas, mesmo na música que a gente já parte do pressuposto verdadeiro, né? Não é nenhum pressuposto, é um fundamento verdadeiro de que ela não tem fim. Ainda assim, você tem recompensas de curto prazo. Ah, sim. Você tem pequenas evoluções, né? Então, assim... Eu acho que é diárias, inclusive. Diárias. Você vai executar uma peça, obviamente, o dia que você executar a peça inteira, na sua completude ali, terminar, você vai, pô... Legal, agora eu consegui. Mas quando você executar dois, três acordes em sequência, né? E conseguir fazer aquilo... Total. Gente, dois, três acordes maravilhosos. E aquilo soar pra você como uma música, né? Assim, você não sei se tá usando o popular, o clássico, mas enfim... A hora que aquilo soar pra você como uma música que você reconhece, você fala, cara, filho, eu que fiz isso. Olha que legal, eu consegui juntar três, quatro acordes aqui... Gente, eu toco com a mão direita my way, com a mão esquerda ainda não consegui porque parece outra música. Perfeito, mas o que você fazia... Mas eu toco com a mão direita já me acho muito incrível. Exatamente, o que você fazia, seu vizinho de baixo ali que tá ouvindo, deve falar, nossa, cara, ela toca piano. Aí, tá vendo? Entendeu? Mas você tem desse hábito do estudo diário que seja pelo menor tempo. O tempo que você conseguir, cada final do dia que você estudou, é uma vitória. É uma vitória. E você comemora, porque você evoluiu um pouquinho naquilo. E eu saio da aula com essa sensação. Nossa, consegui isso. Nossa, consegui isso. Então você vai festejar todos os dias. E o que eu falo, esse estudo diário de música, que eu recomendo que seja diário, o tempo que for, é o tempo que você tiver. Porque não adianta hoje você falar com pessoas, tem que estudar quatro horas e ninguém vai ter. O tempo que você tiver, esse estudo diário vai te aumentar a concentração, vai te diminuir o estresse. Você vai estar ligado só naquilo, naquele momento. E para as crianças hoje, que não tem concentração nenhuma, por causa desse mundo de aplicativos, etc, e celulares, é importantíssimo eles pararem para eles desenvolverem uma concentração, desenvolverem uma rotina, desenvolverem uma responsabilidade de estudo. Por isso que a música é básica para qualquer criança estudar. Tinha que ser obrigatório. Porque ele vai desenvolver o ouvido para poder estudar uma outra língua. Ele vai desenvolver a concentração para a vida toda. Ele vai desenvolver a sensibilidade para ser um ser humano melhor, que o que a gente mais precisa hoje é sensibilidade. Então é importantíssimo o estudo da criança na música, que vai preparar ele para o mundo e para todas as outras atividades. Até a coordenação motora. Como que a criança vai fazer natação se ela não desenvolver a coordenação motora? Na música, desde a musicalização, ela já está desenvolvendo. Então ela vai entrar no esporte com uma coordenação mais desenvolvida. Então eu acho que é uma base para tudo. Não, que tinha que ser... Isso e juros compostos. Um ensino básico é música e juros compostos. Crianças estudem música e juros compostos. Matemática e português também. E não assinem nenhum financiamento sem entender juros compostos, por favor. Vamos lembrar que a matemática é uma área contígua à música no cérebro. Então que a música desenvolve também a matemática. Eu queria entrar aí um pouco. O que é a música? A música é uma linguagem? Hoje, a música, o que ela faz no cérebro? Me conta um pouquinho os efeitos. Hoje, toda a minha ciência toda já comprovou o efeito da música no cérebro. E eles até mostram com gráficos que você estudando algumas coisas, tem algumas coisas que acontecem no cérebro. Quando você estuda a música, parecem uns fogos de artifício que pegam o cérebro todo, que mexem em tudo. Você vê que eles estão estudando a música para combater o Alzheimer, e estão estudando música para melhorar a memória, etc. Então, realmente, a gente vê que hoje, na neurociência, já comprova isso através de estudos, né? Ela tem muita influência em tudo. Minha sogra é pianista, né? E aí, ela é aposentada e eu acho incrível. Fala assim, poxa, quando eu for pensar, né? Estilo de vida, quando eu estiver mais trabalhando, o que eu quero fazer? E ela faz, ela toca quatro horas de piano por dia, ela sai para fazer a caminhada dela no parque, ela lê ali o livro dela e tal. Eu falei, gente, eu preciso começar a aprender uma coisa que me preencha também, quando eu tiver mais tempo, né? Então, eu gosto de ler, eu gosto de fazer minhas coisas, mas eu falei, imagina que incrível, eu consegui tocar piano e ela, nossa, você vê ela tocando, né? Ela tem o prazer e ela se sente feliz e ela fala, nossa, isso aqui me preenche, né? E aí, eu falei, poxa, eu quero, então assim, obviamente, a gente quer aprender o melhor possível, mas eu não tenho pressa, porque é isso, eu quero isso aqui para a minha vida. Eu até brinco, né? Vocês falaram, poxa, a gente toca para os outros, e aí eu lembrei da minha vizinha, né? Que ela falou assim, compraram um piano, né? No tipo, tô ouvindo, né? Eu falei, ah, compramos. Você pode falar para ela, podia ser pior, podia ser uma bateria. Depois eu vou contar aqui, ó, só entre nós, aí vocês cortam aí. Ela falou assim, ah, tem duas pessoas que tocam, uma toca muito bem. Aí eu... Ih, você tá na dúvida, você é você, quem é o outro, né? E eu falei, meu filho toca bem. Eu te vi. Aí eu brinco com ela, a gente é bem, né? Claro, claro, claro. Aí eu chego lá da minha aula de piano com o meu livro, e eu falei assim, olha aqui, ó, a prova de que sua vida vai ser melhor daqui 10 anos. Aí eu também mexo com ela, né? Aí ela, ah, é, né? Eu falei, é, fica tranquila. Você precisa trazer ela para mim, isso que sempre, viu? Vamos marcar uma aula para ela. Olha aí, que legal. E ela falou, eu sou filha de pianista, né? Ela já é mais senhora, assim, sou filha de pianista, minha mãe tentou, tal, mas não acabei não fazendo. Vocês perceberam isso? A gente teve uma grande perda na educação, nas mudanças de geração. É. Porque eu lembro, a minha mãe é pianista, a irmã é pianista, com certeza, e toda a geração delas também. Na minha geração dos irmãos, só eu estudei música. E eu vejo muito isso. Você vê gerações de pianistas, de músicos, cujos filhos não tiveram contato. Teve uma grande perda, né? É, eu acho que, de certa forma, sim, né? Eu acho que houve uma substituição, talvez, né? Que é um pouco também do... Acho que um tema que eu acompanho, a Laura acompanha o assalto também, e a Laura toca muito nesse assunto, de como também o trabalho invade, e como questões mais práticas, elas invadem a nossa vida. Então, eu acho que talvez as gerações anteriores tinham uma relação mais equilibrada, até por questões econômicas, tecnológicas, uma relação mais equilibrada entre o que era o trabalho, o que era a família, o que era o seu tempo para você se desenvolver e tal. Então, e hoje eu vejo isso muito misturado, né? Acho que tem muito... Pra não falar esmagado, né? Pra não falar espremido, né? Acho que o trabalho espreme a vida social, e a vida social, ela cobra no trabalho, né? E tem aqueles memes, né? Que tem uma chavezinha que quando você fala, ah, quando eu tiver saúde, eu não tenho dinheiro, né? E tempo. E aí, quando eu tenho tempo, eu não tenho saúde. E no final do dia, a gente tá sempre brigando com esses pilares e tal. E eu acho que as pessoas, de certa forma, pararam de se cuidar, né? Porque também é uma questão de cuidado, né? O que você falou do tipo, pô, se eu pensar em algo que eu vou fazer, e esse é uma outra vantagem, né? A gente tá aqui puxando o saco da música, né? Pra todo mundo estudar música e tal. E eu adoraria que isso fosse verdade. Adoraria que uma pessoa que estivesse assistindo a gente aqui falasse, tá aí, vou estudar música. Porque realmente ela vai nos agradecer depois e vai se agradecer por ter tomado essa decisão. Mas o fato é que, assim, a música também não envelhece, né? Assim, a música, enquanto você tiver minimamente a sua coordenação motora, você toca música, né? Eu vou no show do nosso querido Paul McCartney daqui a três semanas. O cara tá lá, quase oitentão, né? Fazendo três horas de show, né? E, assim, uma super vitalidade. Claro que ele se prepara pra aquilo, mas o fato é que a música não tem idade. Você vai ter oitenta anos, você vai estar tocando o seu piano, você vai estar se divertindo com a música, aprendendo ainda. E eu acho que, além disso, né? A música é uma linguagem universal. Universal. E eu acho que, às vezes, todo mundo teria que estudar música, não só pra tocar, mas pra entender o que houve. Porque eu vejo que hoje você vê um público de uma ópera, você não vê adolescentes. Você vê os grandes concertos maravilhosos no Teatro Municipal, na Sala São Paulo, etc. Você vê um público determinado. Então, eu vejo que tem gente que não entende aquilo, não tem condições de entender, então não vai ouvir, não vai curtir. Então, eu acho que a música faz parte da sua formação cultural. Quer dizer, às vezes, você não quer nem ser um super músico, mas você quer entender a linguagem. Perfeito. Você quer conseguir ouvir e apreciar o que é bom e conseguir entender. Porque, você imagina, a pessoa tá num concerto sem entender nada, não é prazeroso. E ela deixa de conhecer uma parte importantíssima cultural do ser humano. Então, eu acho importante como conhecimento também. Claro, sem dúvida. E como que pode começar? Vamos pensar que tem gente aqui assistindo a gente que, poxa, não entendo nada realmente, né, de música. Que passos são esses, né? Que tipo de eventos essa pessoa pode se expor? Que caminhos você daria? Eu acho que poderia, eu acho que poderia procurar o Music Center. Eu acho também. Escolher um instrumento ou canto. A gente oferece uma aula cortesia pra quem quiser conhecer a escola. Porque é o início. O início é o estudo do instrumento ou do canto. Porque você começando a estudar música vai te dar acesso a tudo isso. E aí você começa a reparar nas outras pessoas o que tá se fazendo e começa a criar essa cultura, né? Agora, uma coisa que eu noto como educador também, que eu acho interessante falar. Que eu noto que chega criança lá que faz basquete, vôlei, futebol, natação. Ou se não, inglês, francês, japonês. Mas, eu falo, espera um pouquinho, será que não é interessante fazer um esporte, um instrumento, uma língua? Porque aí os pais colocam... É, tá baritando, meu filho, a educação tá boa. Um esporte, um instrumento e um idioma. Não é bom? Porque a gente faz dez esportes e não faz música. Faz dez línguas e não faz esporte nem música. Não é importante o equilíbrio. A gente faz um instrumento, não precisa fazer cinco. Ah, eu quero fazer violino, piano, canto, sacos, não precisa. Faz um instrumento, faz uma língua, faz um esporte. Então, eu acho isso importante, o equilíbrio na educação. E eu vejo isso muito desequilibrado. Nossa, meu filho não tem tempo, porque segunda, quarta, sexta, futebol, terça, quinta, natização, fim de semana, ele treina, vôlei. Gente, como é que é isso, né? Pois sabe. E aí, ela faz... É, mas acho que essa... Vai lá. Não, eu falo que eu sou meio outro school por algumas coisas, né? Então, meu filho estuda uma escola tradicional e eu quero que tire dez. Quero que tire dez? Não, quero que ele estude. Mas, pra ele, a forma como eu traduzi, é filho, eu tenho que estudar pra tirar dez, cara. Ponto. E aí, tem muita gente que fala assim, ah, eu não acredito mais nisso e tal, porque a gente vê essas transformações, o mundo do trabalho e isso aqui. O que que eu acredito? Ensinar a criança a pensar. Então, assim, ele precisa estudar, ele precisa saber matemática bem, precisa construir estrutura de raciocínio e tal. E aí, eu falo, onde que eu acredito, né, que estão as habilidades mais pro futuro, para além da cognitiva que tá ali na escola? É na formação da música, é no esporte, né? É ele poder... Meu filho faz terapia, ele adora fazer terapia. É ele poder falar sobre as emoções dele, sabe assim? Claro. Então, trazer o idioma... Então, acho que a gente pode, muitas vezes, expandir, porque... Então tá, então eu não quero mais que meu filho tire dez, porque às vezes não é isso, no vestibular não é decorar, mas daí também não exige mais nada, né? Então, poxa, o que que dá pra gente fazer, né? Quais são as inclinações do seu filho? Ele tem uma inclinação pra alguns instrumentos? Ele já experimentou se você tem possibilidade de oferecer? E muitas vezes a gente acaba deixando passar, né? Então, e aí o que que eu percebi aqui, dando meu testemunho, né? Depois que eu comecei a fazer as aulas, né? Aprender, eu valorizo e aprecio muito mais ele tocando. Porque antes, eu também tava muito nessa categoria de tipo, não sei se eu tô entendendo. É, verdade. E ele não... E não sei se eu tô entendendo, tipo, a conquista que é isso que ele tá fazendo, né? O trabalho que ele tá tendo. O trabalho que ele tá tendo, porque ele tocava, e aí eu falava assim, ah, que legal, filho. Aí eu fui lá, né? Há muitos passos antes, eu falei, filha, acho que você faz ser bem incrível, hein? Até pra valorizar, pra acompanhar, pra gente ter uma forma. E depois que eu comecei, ele se animou mais também do que era quando ele era sozinho, né? Então, eu acho que tem isso da gente pensar, poxa, não é tarde, eu nunca fiz nada. Não, mas meu filho vai fazer. Ah, seu filho pode fazer, mas você também pode se arriscar, né? É barato. Mas deve, né? E deve, acho que essa questão do equilíbrio, né? Que a gente vem falando, e ele vai sendo retratado em vários aspectos da nossa vida, né? A forma como a gente educa, a forma como a gente vive, né? Empilhando coisas, empilhando relações, empilhando atingimentos, né? Os checks que a gente quer, né? É, a gente quer checar tudo, né? No final do dia, chegar em casa, falar, nossa, eu fiz dez coisas. E que, na verdade, talvez você não esteve presente em nenhuma delas. Exato. Talvez você não desfrutou nenhuma delas, talvez você não entendeu nenhuma delas. E acho que é esse nível de profundidade. Exatamente. E eu acho que, voltando à sua provocação anterior, que foi, como é que a gente começa, né? E acho que é o meu depoimento, que não foi no momento zero, procurando uma escola, não foi no momento zero, mas no momento zero foi só parando um pouco e prestando atenção naquilo que eu gostava, sabe? Eu sempre, claro que, acho que tem alguns privilégios aí, né? Eu nasci numa, eu sou de 77, então eu peguei uma fase ainda que as bandas, os músicos, ainda eram um fator importante na criação musical, que eu achei até que a gente ia discutir isso aqui, mas talvez seja para um outro episódio, né? Para a gente falar de como é que está essa indústria hoje em dia, como é que se cria música hoje em dia, né? Isso mudou bastante, mas o fato é que eu parava para ouvir música, né? Eu sentava, né? E tinha uma coisa que a tecnologia acabava obrigando, porque quem lembra do vinil, você não passava uma música no vinil, né? Então, se você quisesse ouvir o vinil, você tinha que ouvir o vinil, né? Você tinha que minimamente esperar a música chegar até o fim, e aí você tinha que ter a paciência de ouvir todas as músicas daquele álbum para virar o disco e passar para o outro lado, não é? Caso contrário, você tinha que ficar... Milimetricamente. É, mirando com a agulha ali para pegar o risco de riscar, né? O risco de riscar o disco, de estargar o disco, então eu comecei a ouvir música no vinil, né? Inclusive, eu sou um apaixonado, hoje ainda tenho uma coleção de vinil, eu adoro a mídia do vinil, que isso é outra coisa também, né? O tipo de música que foi feita para o vinil e hoje a gente escuta tudo no streaming e eu não sei se, provavelmente você sabe disso, mas o streaming, a música ela é compactada, né? Para o arquivo ficar menor e ser trafegado através da internet, e quando você faz essa compactação, as frequências graves e agudas, elas diminuem, porque a onda musical, né? Então você tem as frequências graves, médias e agudas, e ela é muito maior. Então um arquivo que teoricamente está impresso num vinil hoje, ele não caberia no streaming do Spotify, então eles comprimem a música. Então a música que a gente ouve hoje é de uma qualidade muito menor. Especialmente quando você pega um artista que pensou numa música para o vinil, ou um produtor, ou que foi gravado uma música no vinil e hoje ela trafega pelo streaming, então a gente escuta um negócio totalmente diferente, né? E essa foi a minha imersão pela música, eu comecei a prestar atenção e ouvir e falar cara, isso é sensacional, como é que esse cara fez isso? E aí, imagina, e aí assim, comecei a ir atrás, estudar e saber quem eram os músicos, quem era, pegava a capa do disco e virava e lia, mas eu estava presente, esse é o tema. Eu estava ali, eu estava ali. De verdade, né? De verdade. Isso vale para a música, isso vale para o cinema, isso vale para a sua vida conjugal, isso vale para a sua educação, para o relacionamento com seus filhos, né? Se você não tiver ali a capacidade de naquele momento você estar ali, né? Buscando profundidade de verdade, você pode ir com todo respeito, né? Se você procurar o conservatório que você quiser, você não vai aprender, você não vai evoluir, você vai achar chato, você não vai querer fazer parte daquilo, né? Muito bom. E aí, para a gente ir aqui para a reta final, então eu não vou deixar de abordar o tema que a gente comentou um pouquinho antes, tecnologia na música. Contem para a gente aí, né? Como vocês veem, inteligência artificial, chegando não, né? Já chegou, já se instalou. O que é a música com tecnologia? É, a gente estava falando sobre isso antes de começar o programa. É, é. Eu acho que, assim, tecnologia, bom, para tudo, né? Eu sou fã de tecnologia, né? Eu não posso... Acho que eu não teria capaz de numerar aqui a quantidade de coisa que melhorou na minha vida através da tecnologia. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não viver em função da tecnologia, né? A tecnologia tem que facilitar a nossa vida. Ser um instrumento para a gente, não... A gente ser usado pela... Exatamente. Então, assim, a beleza, por exemplo, que a gente tem hoje é de criar, né? Através de inúmeros softwares que você tem disponível no seu smartphone, que são softwares, às vezes, que você falava lá atrás, por exemplo, de Pro Tools, que é um software para você fazer gravação e você corrigir, eventualmente, defeitos da gravação e tal. Cara, hoje você tem um GarageBand aí em qualquer celular. iPhone, cara, se você tiver o mínimo de coordenação ali, criatividade, você cria trilha, você cria música, você cria o que você quiser. Você acertou muito, né? E isso é muito legal, porque isso democratiza a música, né? Acho que tira a arte do meio mercantil, porque isso também é o que a ausência de tecnologia... Quer dizer, antigamente, quem dispunha de tecnologia para registrar, gravar, distribuir, fazer a arte, chegar nas pessoas, também era um grupo muito restrito de pessoas. Isso também é ruim sobre o caráter cultural da música, né? A música tem que estar presente em qualquer lugar. Agora, o contrário disso é a hora que a gente vive em função da tecnologia, a hora que a gente tira essa expressão, que é o que a gente estava falando, né? Essa expressão humana do exercício da música, do exercício da arte, simplesmente roda um algoritmo que pega, sei lá, os melhores acordes, as melhores... eu estava vendo outro dia isso, era um exercício que eles estavam fazendo, pegando as melhores composições de acordes e tentando juntar uma música do Bach com a do Beethoven, com a do Vivaldi, e fazer uma música que seria, entre aspas, a música perfeita, com trechos de cada um. Cara, impossível, né? É um exercício tolo até. É um exercício tolo. E até você fica pensando, essa mistura de estilos vai dar o quê, né? Porque são estilos de gênios tão determinados, você mistura um estilo com outro vai dar o quê? A melhor música de quem? São épocas diferentes, realidades diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes. E mesmo que a gente não entre no tecnicismo de que são ideias e gênios diferentes, mesmo que eles fossem contemporâneos, que eles dividissem o mesmo... Cara, eles estavam pensando em coisas diferentes. Eles viveram o lado humano, né? Eles viveram emoções diferentes, né? Quando o Roberto Carlos, lá pra gente só sair um pouco lá do erudito, mas escreve um verso, tá? Cara, por trás daquele verso que ele escreve, tem uma emoção dele. E é algo que ele sentiu e que ele traduz daquela forma. Cara, impossível você codar isso. Porque você é um ser humano. A tentativa de codar isso, a tentativa de transformar isso em tecnologia e aí você ter a escalabilidade disso, porque é só pra isso que a gente imagina, né? É tola. É quase fútil, né? Então, eu acho que esse é o cuidado, pelo menos no meu conceito. Esse é um cuidado que eu tenho, sabe? Ah, o... Eu não lembro o nome do robô, fez um trailer de um filme. Eu não tenho curiosidade de assistir um filme, porque, cara, perdeu o olhar do diretor, né? Perdeu aquele tema do cara editado, o cara pensar quais são os pontos de impacto que ele quer contar a história antes de contar a história. Pra mim, não faz sentido um robô fazer isso. É o equilíbrio, novamente, que a gente tinha falado. É, olha ele aí, de novo, né? De novo, é o equilíbrio em tudo, né? Eu acho isso. Muito bom. Gente, eu adorei a nossa conversa. Daria pra gente ficar aqui, né? Entrar por muitas vertentes aí. Mas eu quero super agradecer essa participação. Espero que a gente tenha outras aqui de vocês também. Esperemos várias. Temos muitos temas aí. Não é? Temos muitos temas aí, ó. Claro, sim. Opa, tem já recital pra assistir. Opa, com certeza. Convidado. Vocês estão absolutamente convidados pro próximo show da The Joe. Quando tiver também. The Joe Music no Instagram. Muito bem. Eu quero entregar um presente pra vocês, pra agradecer a participação. Que legal. Obrigado. Ventileza. Ai, que delícia. Nossa. Uau. Que delícia. Como manter o equilíbrio dessa forma, né? Pode, pode equilibrar. Maravilha. Nessa época de final de ano aí, ó. Muito obrigado. Maravilhoso. Espero que vocês aproveitem, né? Muito obrigado. Agradecer, então, aí, a participação, a presença, toda... Uma delícia, tá aqui. Generosidade de vocês em compartilhar. Eu aprendi muito aqui e tenho certeza que o pessoal também. Legal. Eu agradeço também. Obrigado, Rubens. Um prazer te conhecer. Muito legal. Estaremos juntos em breve aqui. Tem mais um aliado aí nessa... Nessa caminhada. Nessa caminhada de fazer a música presente na vida de todo mundo. E mais uma vez, obrigado, Laura, pelo convite. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.